Enzo Fittipaldi agora assina como a equipe júnior da Red Bull, né? Entra pra família da Red Bull. Olá, bem-vindo ao F1. Aqui eu falo do melhor que acontece dentro e fora das pistas, de maneira mais bem-humorada possível. Então inscreva-se no canal agora, pra não perder nada e ficar sempre atualizado de tudo que acontece na Fórmula 1. E temos uma ótima notícia que vem lá de Interlagos. Vai ter brasileiro na Red Bull sim, amigo! Mas calma, ainda é na divisão de base do time. Enzo Fittipaldi, cujo sobrenome já tem tradição na Fórmula 1, acabou de assinar pela Red Bull pra fazer parte do programa da Academia de Pilotos do time. Algo ótimo pro piloto e até pro Brasil. Todos sabemos que a Red Bull é uma ótima equipe pra revelar e colocar talentos na pista. Quase metade do grid atual já passou pela Red Bull. E a levar em conta o histórico de sucesso do time em revelar piloto, já dá pra sonhar com mais um brasileiro atuando na pista de Fórmula 1. Resta agora torcer. Mas graças à informação adiantada pela ótima Mari Becker e pelo próprio Enzo Fittipaldi, ele é da Red Bull agora. Enfim, comenta aí a tua opinião, o que tu acha disso tudo e não esqueça de deixar o like se gostou do vídeo e de se inscrever no canal pra ver mais vídeos de Fórmula 1 aqui do F1. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho